Na véspera da mais importante feira de outono no Rio Grande do Sul, os produtores estão ansiosos. Não tanto com o início do evento, considerado a maior vitrine do setor leiteiro gaúcho, mas com a possibilidade de aquecer os negócios em um momento de conjuntura desfavorável para a cadeia produtiva. O Itamar trouxe vários animais para as competições e o leilão da Expoleite, direto da propriedade dele em Farroupilha. A expectativa é fazer dinheiro, porque os últimos dois anos não têm sido fáceis para os produtores de leite. As pastagens tiveram problema agora com geada e até bateu uma ferrugem na aveia, que é uma pastagem de inverno e acabou morrendo. E as vacas estão produzindo menos este ano em relação ao ano passado. Em média, 5 litros de leite por vaca a dia. Só por esse motivo já aumentou o custo e o custo da ração aumentou muito. A propriedade não está se pagando no momento. Além dos problemas no campo, o consumo caiu. O mercado estima que em 2015 foram comprados 2,7% menos produtos lácteos do que no ano anterior. E a equação é simples. Menos produção, mais custos, menor demanda, aumenta o preço no supermercado. O consumidor nos últimos dois meses está pagando 15% mais pelo leite longa vida. Os reflexos também estão na Expoleite deste ano. Os organizadores esperam uma arrecadação 40% menor do que em 2015. Mesmo assim, a feira deve movimentar um milhão de reais em comercialização. Em cinco dias de evento, até domingo, circulam pelo pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, alguns dos melhores exemplares da morfologia e da produção de leite no Estado. Neste ano, a novidade vai ser a dupla premiação para a maior quantidade e também a qualidade medida pelos sólidos, as proteínas e a gordura do leite. Em tempos de crise, está na segunda fonte de renda dos produtores, que é a comercialização de animais, uma das apostas da Associação do Setor, baseada na qualidade do rebanho gaúcho. A nossa genética é uma genética bem avançada. Se usa toros, os melhores toros do mundo, o gado de leite é o que mais usa a inseminação artificial. E eu acho que isso aí é o ponto de partida dos nossos produtores. O leite mantém a propriedade, faz as coisas, mas a venda dos animais também agrega bastante. E ele é mais lucrativo do que o leite. O Christian é administrador de uma propriedade, que investe na qualidade do gado leiteiro. Além do leite, elas têm um valor agregado. Hoje a gente trabalha também com a parte de transferência de embrião, então uma filha dessas vacas que chegam aqui, elas têm um valor bem superior a uma novilha comercial, por exemplo, que a gente trabalha também. E aí não tem entre safra, essas comem direitinho, certo? Ah, sim, essas comem filé todo dia, sem problema, elas são bem tratadas. A Expoleite e a Fenasul são direcionadas para produtores, mas estão abertas ao público em geral, com entrada franca.